Roberto Carlos fala sobre Jesus Salvador, agora. A música Jesus Salvador foi lançada no disco de 1994, isso todo mundo sabe. Antes do rei falar, uma curiosidade. Roberto lançou essa música em 1994 e você sabe que o disco de 97, Canciones que Amo, só tem músicas em espanhol. Uma única música está em português, que é o Coração de Jesus. Conta-se que Roberto teria tentado fazer a versão da música Jesus Salvador para o disco Canciones que Amo. Então, Jesus Salvador teria uma versão em espanhol. Aparentemente, ele não conseguiu o resultado que ele esperava e, por isso, ele acabou lançando a música Coração de Jesus no disco Canciones que Amo. Mais um fim de sua luz, numa telha quebrada, ilumina uma vida pra sempre, Jesus. Bom, agora sim. Roberto Carlos fala sobre a música Jesus Salvador, o que ele queria com essa canção. Jesus Salvador é uma música que eu quis mostrar duas coisas. Primeiro, esse negócio de realmente a gente colocar os problemas da gente nas mãos de Jesus, né? E ter fé, certeza que a solução de Jesus será realmente a melhor pra gente. Porque muitas vezes a gente pede uma coisa que a gente pensa que aquilo é que é o certo pra gente, né? Mas o certo pra gente é aquilo que Jesus dá pra gente. Então, quando a gente coloca o problema da gente na mão de Jesus e diz assim, que seja feita a vossa divina vontade, você pode ter certeza absoluta que a vontade de Deus, a vontade de Jesus, será realmente o melhor pra você. Se você gostou do vídeo, por favor, curte aí o nosso vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, não se esquece de apertar o sininho pra que você seja avisado todas as vezes que a gente publicar um novo vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima!